O único compromisso de quem tem um telejornal sério é com a informação precisa. A TV já é um veículo ágil e seu jornalismo deve ser moderno. Nosso compromisso é com a informação correta. Cada informação deve ser confirmada. Ouvir sempre os dois lados, frente e verso de uma informação. Não podemos complicar a vida. Em 1988, 25 anos atrás, Silvio Santos escreveu os princípios do jornalismo do SBT. Era uma carta para guiar o trabalho de todos os nossos jornalistas. Desde então, muita coisa mudou na vida das pessoas. O que não mudou foi a nossa fidelidade a esses princípios. Nosso telejornalismo deve ser para o público tão indispensável como o alimento do dia a dia. SBT. Jornalismo que evolui. Princípios que não mudam.